Ahhhh O bagulho é o seguinte, óh Oh, 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 oh Ahhhhh E a tua prima foi pro inferno Porque zoou cadeirante O que vocês querem ver? SOKER Mas ele se levantou Bateu nela com o hidrante O que vocês querem ver? SOKER Vem ver o oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sinceramente, me matando esse cara aqui é muito louco Tu ouviu no instante, falaram de hidrante Tu é o hidrante, eu sou cachorro Eeeey Esse cara aqui pensa que é bom Eu sou até assassino, eu não perco até meu pig Mataram realmente meu cachorro Eu sou assassino, vou te buscar, eu sou o John Wick E o que eu posso até fazer? Não entendo se é até ideologia ou se é gastação Só que eu poderia até falar que Teu crânio Poderia ser um cocão Só que eu tô pensando realmente Que tu pega até um dove Não caga o capacete É zek E se passou até um calote de leia Mesmo assim, amigo, tu copia até ele Pelo amor de Deus Esse é teu único argumento Porque você sabe que pra mim teu rap é xilique Enquanto eu tô encaixando uma instrumental Eu não sou o John Wick Enquanto eu encaixa, eu sou o John Beat É, por isso que tu é sagaz Não, 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 não Porque cê sabe que cê fica pra trás Não, você sabe que sempre que eu tô rimando O Kong você é ciente, cê fica na minha mão Você falou várias merda Falou de Ezek Por isso esse é improvisado Sim, igual ele me caloteou Na batalha de rima Eu não vou ser caloteado Na verdade eu vou ser caloteado Porque você sabe que esse aqui é o tormento Enquanto você não tá mandando nada Eu acho que você tá me dando um calote de talento Não Só teve uma resposta Só falou de Ezek Pra mim isso não é até um bom Eu faço até sucesso Eu faço até um sono Não é o John Wick O patrocínio é da John John Por isso que eu faço Realmente sabe que isso é engraçado Não ter vocabulário Pra mim isso é muito fraco No búzio ter trocado Daqui no futuro patrocino pelo empresário Não é John, John Jumpo Que você sabe que na verdade eu sou uma besta Porque você sabe que não sou o Johnny Walk Você sabe que eu sou o Lebron fazendo bandeja E é por isso que você é fraco Mano, você sabe que na rima é um surre Na verdade não Porque como eu tô fazendo É minha cesta de três Mistame de Stephen Curry Johnny Walk é whisky Se é questão de whisky Eu trago hip hop Johnny Walk realmente é um whisky Tu quer um pouco de rap Te apresenta até uma dose Cinquenta e uma punch Cinquenta e uma cachaça Isso que é verdade Traz o tempo do beat Traz o tempo da cachaça Minha punch é só conhaque Rapaziada A minha rima aqui é um whisky Porque você sabe que é consequente A minha rima é um whisky Quando você bebe Ela desce quente na sua mente E é por isso que aqui eu tô rimando Mano, você sabe que minha rima não é alcateia Ok E quando minha rima é tipo um whisky Ela tá contaminando a mente da plateia Primeiro tem que ter um barril Pra encher esse crânio Realmente não falta uma brinca Bota na tua cabeça Arde o coração E a cachaça desce pra barriga Louco doente realmente Tu é um caloteiro Tu é um caloteiro O cara quer falar de cachaça Tu bebe é Jesus Nunca foi um cachaceiro Realmente A minha mente é um barril Porque você sabe que eu sigo nesse caminho A minha mente é um barril Porque eu sou o Chaves E no barril eu sempre estive sozinho E é por isso que você é fraco demais E você percebe que a sua casa aqui já cai A minha mente ela é tipo um barril Sozinho eu posso desconstruir meu próprio mãe e pai É isso Barulho pra batalha Pode decidir Virada de que terminou Barulho para a calça Quem pensa diferente Barulho para a Kong Pela plateia Kongo do Rap O sonado tá perdido Nada está perdido Quero que tu joga essas pilhas em mim 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 Manda o cara desse miserável te olhando Os coeta vão deixar mesmo Dá só se dinheiro e beber Um pulsão de moeda e moeda Juntei 130 mil Mata esse cara do dril 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 E vem o voo Bota aí carai Bou Bou Sim É, eu mantenho a minha respiração, mostro que você é um cara fraco, fica de cara no chão Por isso que você percebe que na batalha eu causo seu fim Porque na verdade você é o baba negra, eu sou high leg, eu espantei somente com o meu haki É por isso que tu é fracão, mano, você sabe que você fica no chão É por isso que sempre que eu tô fazendo eu sei a composição Só que você não entende, mano, rima que é beleza Enquanto aqui eu sou o Shanks, espantei a mãe natureza Sério que é isso a tua rima? Sério que é isso que tu fala no beat? Sério que teu assunto vivência é só falar de anime Então aproveita, aproveita no beat e usa teu haki Tu é pokémon, tu é o gig de flump, o teu haki é pra todo mundo dormir Rima chata Sabe que agora não tem um dom, tu nunca evolui Nessa vida não é pokémon e deixa que eu volto Porque tu sabe que isso absurdo, eu tô tranquilo Entrei na tua mente, eu sou o próprio ímpimo Se ele quer falar de pokémon, você sabe que na rima eu sou sagaz Porque na verdade eu te mato quando eu tô dormindo Então na batalha pode chamar de Snorlax Eu sou o Snorlax Enquanto você sabe que na rima que eu dou um zoom Se pop é pokémon, eu sou tipo um deus, me chame de Minutino Mas pra mim tá muito fraco, eu sou de pedra, eu posso sair até um Onix É porque eu sou até meu próprio carro Não entendi que eu passo, sou foda realmente, tu não passa de moleque Eu sou até o Onix, eu tô até na pista, não entendi até a marca Passei só de Chevrolet Você não é o Onix, porque você sabe que rima de norte a sul Na verdade você é o Charmille ou o Charmander Só tá rimando sempre com fogo no cu É, é o que é que eu tô te matando E você sabe que é que eu causo seu fim Enquanto na batalha eu posso ser um frog Mas eu sou uma evolução, me chame de Frogadinha Não, o frog é ruim pra desgraça, não ganhou nem a batalha do novato Deixa que eu volto e mostro pra mim Realmente tu é muito fraco Puxou pé da Arachia, logo até pra mim Realmente tá bacana, tu fica até na manha Falou de oxigênio, voltei respiração É que é Deus e Blades, eu sou o próprio Hashirama O frog é da nova geração Por isso você sabe que é que é que eu já causo seu fim Enquanto tu tá rimando há 10 anos E nunca ganhou uma batalha do QI Por isso que tu é cuzão Porque você sabe que na batalha que eu te dou uma sua Eu tô rimando somente há 1 Enquanto o frog rima há 10 e nunca ganhou porra nenhuma Ai Eu ganhei Já ganhei várias coisas realmente Só que pra mim tu não passa de um babaca Eu sou o tipo de MC que estou bem aqui Pra me falar que eu ganhei, eu não dou mais carteirada Mas me fala de uma coisa Por que que tu ganhou? Me fala que na rua A única coisa que tu tem é uma folhinha da CO E chegou numa final e o carregado foi de dupla Ai, terceiro, eu quero ver terceiro Barulho pra batalha Eu quero Descer Descer Quero descer um aí, meu Quero esse assunto de vida, meu terceiro Quero descer Vocês querem ver? Quando fica pessoal que fica mais interessante o que vocês querem ver? Invenenou! Ou, 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 ou rimas em 3, 2, 1, rima! Ele fala que eu rima até 10 anos, eu acho que esse cara anda até me vigiando Eu tô há 10 anos e tu toma até um pau, a primeira vez que eu rimei cheguei no estadual Não importa, se eu não ganhei não é cruel, a única batalha que tu ganha só se for por catriel Não entendi que pra mim tá muito fraco, não ganha nem assim, só se ele for jurado Mas deixa que eu volto sempre até te ensino, que eu nunca até decoro, mas é tudo de improviso Eu sigo sem limite, não perco o meu clique, pode ter um argumento e começa a falar de anime Eu não começo a falar de anime, porque você sabe que eu sigo firme Enquanto eu tô rimando, mano, eu não danço tango, tu só ganha a batalha se tua dupla for morango É por isso que tu é fraco demais, e se explica o que eu tô fazendo, cê sabe eu sou sagaz E você sabe que essa improvisação, eu te achar vai meio melhor quando tu rima no busão Quando eu rimo no busão, isso aí já é um fato, eu ainda rimo no busão, ainda arranco teu trocado Tu quer falar de que, mas aqui eu tô rimando, sabe porque ninguém carrega, ninguém aguenta esse clã Tu arranca meus trocados, por isso eu engatilho, arranca meus trocados, mas nunca dá pros teus filhos Porque cê sabe, rap consome, nunca dá tocado pro teu filho, por isso eles passam fome Tu quer falar de filho, mas aqui a casa cai, depois que tu nasceu, tua mãe até largou teu pai Ele largou até teu pai, algo até fenomenal, porque ninguém acredita que esse parto foi normal E ninguém acreditou que tem a nascer, e é por isso que o rap é que é clichê E você sabe que na verdade é o Clilton, ele falou que quando ele nascer vai ser um mendigo Que diabo é Clilton, rimou com o medigo, é de verdade, de fato, eu fumo cigarro, isso aqui já é um caldo Não é maluco no pedaço, isso que é uma ideia, mantém até o caos e o rolê na Filadélfia Não, 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 cê sabe que essa é improvisação, não é o maluco no pedaço, é o maluco no papelão Por isso que é rimar em braço, o maluco no papelão, já se tornou tua casa É isso, barulho pro terceiro round Olha esse vídeo, cês ouviram aí um menino bonito E logo desde que terminou o barulho para a calça O que que pensa é diferente, barulho para a cong E da platéia como do rap, só vai depois que não é maluco no calço Calma calço, calma 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 calma, ele quer mão, ele quer mão Quer mão calço Só mão os calços aqui, é coisa que mantém Tá ligado 3 Só mãos aqui congo do rap Pela plateia congo do rap Pra cima a fase Salve de pai pro mano causa ele Já pedi um número aí de congo do rap 1